Curtindo, sucesso vindo lá de Jiquiriçá, diretamente para o Música na Veia Jamie Souza, vem pra cá meu querido Eita, seja bem vindo ao Música na Veia É o programa em foco geral, o programa do povo Língua do povo com Jamie Souza aqui na Líder Língua do povo, no nosso programa Falou pra pessoa errada, não sou assim igual a você E fico o tempo todo falando dos outros para se aparecer Passo o dia todo na rua, sem ter o que fazer Quando eu saio, fica olhando, quando eu chego, olha também Se eu cheguei sozinho, ou se eu cheguei com alguém Aqui não adianta se esconder, sempre tem alguém Olhando pra outro dia, sair comentando Pra outro dia, sair comentando Cidade pequena, tudo pequeno, só a língua do povo que é grande Cidade pequena, tudo pequeno, só a língua do povo que é grande Música 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 Música